Música Todos os dias a mesma rotina se repete. A gente toma café da manhã, almoça, faz lanche e termina a noite com o jantar. Mas você sabe de onde vem todo esse alimento? E será que todas as pessoas têm as mesmas condições nutricionais? Aqui em Santa Catarina, um projeto grandioso está mobilizando a comunidade para um assunto triste e ainda atual, a fome. A SEASA tem o papel desenvolvido dentro desse eixo ali. E é responsável pela comercialização, fazendo a ponte, o elo entre o consumidor e o produtor. O consumidor, ele está lá na ponta, ele é abastecido, ele vai se abastecer através da compra do supermercado, dos mini-mercados, nas feiras livres, nos sacolões. Então é lá que esses se abastecem aqui no SEASA. É uma iniciativa inovadora do SESC, onde a gente, a instituição se coloca, se instala com uma equipe, com um espaço físico como a gente está observando, um trabalho de qualidade, onde a gente quer receber esse alimento excedente justamente desse comércio e fazer com que esse alimento chegue para essas instituições sociais, mas também para famílias. Hoje nós temos cadastradas 150 famílias aqui no Mesa Brasil, junto ao SEASA, o qual a gente também tem feito um acompanhamento, uma avaliação com a equipe, para a necessidade dessa família receber. Nós estamos buscando todo um trabalho para fortalecer cada vez mais, incentivando nossos gestores, nossos permissionários e produtores, para que todo o excedente seja doado para o programa, para cada vez atender essa demanda de famílias que busquem alimento aqui no SEASA. A questão do desperdício ainda é presente, as pessoas têm que conhecer o espaço. Eu convido as pessoas para que venham conhecer o SEASA, como funciona a atuação do Mesa Brasil, não só aqui dentro, mas também em outras sedes do Estado. E as pessoas têm que se sensibilizar de alguma forma. Eu, sabendo que tem pessoas que ainda passam fome, muitas vezes podem estar muito próximas de mim, da minha realidade, eu não preciso ir distante, saber com que eu possa contribuir com isso. O pouquinho que cada um fizer é muito, gente. Assim faz a diferença enorme na vida de muitas pessoas. Dois Sem Medo, Ajuda e Mesa é um programa sério. Mesa Brasil é um programa sério, ele existe, ele é real. O que chega aqui, gente, vai para a mesa deles lá, ó, que vocês mesmos vão estar assistindo. É cuca, é suco, é bolo, tudo é aproveitado. E às vezes aquilo que tu, assim, acha que não, ah, vamos jogar fora, né, não vou dar, não vamos doar porque já não vale a pena, vale a pena sim. Vamos ajudar porque vale a pena e muito, gente. No programa de hoje, vamos acompanhar o funcionamento da CEAS aqui em Florianópolis, a central de abastecimento de Santa Catarina, e saber como são distribuídos os produtos que consumimos em nosso dia a dia. Para tentar mudar a realidade do desperdício e da falta de comida na mesa das famílias carentes, a união e o trabalho em equipe, vem ganhando espaço por aqui. Fique com a gente, seja bem-vindo. O Sustentar deste domingo já está no ar. Só no mês passado, março, cerca de 30.500 toneladas de alimentos passaram por aqui. O balanço anual é ainda mais impressionante. A CEASA movimentou 354 mil toneladas em produtos e fechou mais de 717 milhões de reais em negócios e movimentação financeira. Mesmo assim, outro desafio também está entre os objetivos, levar comida a quem precisa. O CEASA é uma empresa de companhia mista do governo do estado de Santa Catarina, ligada à Secretaria da Agricultura e Pesca do estado de Santa Catarina. Então, nós temos a administração, ela é administrada por uma diretoria e também com um grupo de, um núcleo de funcionários, ao todo são 58 funcionários. E é submetida a um conselho administrativo e um conselho fiscal. E o papel do CEASA, dentro do contexto do estado, o CEASA faz o papel da comercialização da produção agrícola, principalmente do hortifruti grangeiro, do que é produzido em Santa Catarina e também o que é transportado de outras fontes produtoras de outros estados para aqui ser comercializado. Santa Catarina, hoje, nós comercializamos aqui na CEASA de São José, de Santa Catarina, em torno de 42% da produção catarinense, o que é produzido em solo catarinense, é comercializado aqui. Nós estamos procurando desempenhar um trabalho na condição de gestores da CEASA para que possamos ampliar isso, motivando as novas áreas que têm microclimas adequados para produções no ramo de hortifruti grangeiro que possam ser absorvido aqui na CEASA. Hoje, nós comercializamos em torno de 42% da produção catarinense. Podemos ter margem para esse crescimento, para ser aqui comercializado. Com a participação da assistência técnica através da IPAGRE, SIDASC, a gente percebe isso na produção. Quanto isso é de importância para o produtor rural, esse acompanhamento com tecnologia, com insumos adequados, corretos, menos agrotóxicos. E o CEASA de Santa Catarina, ele é uma referência, ele tem um destaque a nível nacional pela qualidade dos produtos que aqui é comercializada. Porque o produto catarinense, ele é realmente, ele é prima por qualidade. Ele chega aqui ao CEASA já com uma situação de classificação já elaborada, um produto de qualidade, um produto que realmente tem uma venda garantida pela coisa. E isso se faz necessário, porque a gente vê quanto o produtor catarinense evoluiu, as propriedades rurais se organizarem, levando para o dia a dia a tecnologia. O CEASA tem o seu papel de suma importância no contexto da comercialização. Ele faz o equilíbrio do abastecimento e também da geração de emprego. Hoje nós aqui no CEASA temos uma média de 2 mil empregos, que são 139 empresas estabelecidas aqui, que são os permissionários boxistas, que todos eles têm mão de obra contratada, legalizada, carteira assinada, de acordo com a legislação. E temos a participação de mil produtores rurais que frequentam a CEASA. É claro que nós temos um espaço para o produtor rural dividido em 238 pedras, que é o espaço físico para que é vendido, que é disponibilizado para o produtor rural, para que ele possa ali fazer a venda da sua produção, da sua propriedade. Com a chegada do Sesc e do Mesa Brasil, para nós foi um grande ganho, porque hoje nós temos um melhor aproveitamento de toda a parte excelente que temos aqui no dia a dia do CEASA. Isso se dá através dos boxistas, que têm produtos que não foram vendidos no tempo árvore, têm período de validade e para não ser destinado para resíduos lixo, eles repassam então para o programa. E isso para nós é positivo, porque o Mesa Brasil veio com uma bagagem de um profissionalismo melhor, maior, tem uma logística melhor, mais adequada, a distribuição é feita com mais rapidez, com bastante transparência, porque o próprio permissionário, o próprio boxista que faz a doação, ele recebe o retorno de quanto ele contribuiu, para onde foi destinado esse produto. Com um plano de gerenciamento dos resíduos nossos, definido, apontando para qual é o destino adequado, seja ele na compostagem, ou seja ele na geração de biogás, que também é uma alternativa, que com tecnologia hoje isso é possível, e já tem tecnologia nesse sentido, agindo até em outras centrais, nós estamos buscando isso aí, para que o CEASA de São José cada vez possa ser mais sustentável, para que quanto menos sobra, menos resíduos, mais economia, para o custo do dia a dia da CEASA. Para nós, além de ter uma satisfação como instituição, também humanamente, porque a gente percebe, a gente fica triste, quando a gente vê no dia a dia ainda, famílias, além do programa, atender uma grande demanda, mas mesmo assim ainda tem muitas famílias residentes na região periférica, aqui da CEASA, que diariamente busquem aqui ainda algum produto, que está à disposição, no entorno dos boxes e tudo, e ainda busquem isso aí, isso para a gente é uma cena deprimente, então nós estamos buscando, para que isso cada vez seja eliminado, no sentido para que essas famílias sejam atendidas dentro do programa, onde o produto está já preparado, adequadamente para o consumo, não uma situação que se encontra já em posição de descarte, isso é muito triste ver uma criança, um ser humano, ou mais uma mãe, vindo em busca de um alimento nessa situação. A seguir, depois de acompanhar o vai e vem dos caminhões que fazem o transporte de alimentos do campo para a cidade, vamos falar de solidariedade. Estamos de volta para mostrar uma iniciativa recente que deu resultados impressionantes já nos primeiros meses de trabalho, o projeto Mesa Brasil, aplicado também aqui em Santa Catarina pelo SESC. Quem faz o bem também comemora bons resultados. Em 2016, o programa Mesa Brasil distribuiu em todo o estado mais de duas toneladas de alimentos, doadas por 365 parceiros, que chegaram a 433 instituições cadastradas e há 81 municípios atendidos. Só nos três primeiros meses deste ano, os números continuam favoráveis. 775 mil quilos de esperança a quem precisa das refeições. O programa Mesa Brasil é um programa nacional de bancos de alimentos que atuam no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Aqui em Santa Catarina, a gente atua desde 2003, assim como vários estados do nosso país. E nós temos cinco sedes, Florianópolis, Blumenau, Joinville, Chapecó e Lages, onde atuamos, então, em praticamente todas as regiões do estado, numa grande rede de solidariedade. Ele é um programa de segurança alimentar e nutricional em promoção da cidadania, com uma rede de apoio onde a gente possa desenvolver a inclusão social, atuando especificamente em comunidades com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, é uma grande rede composta de equipes multidisciplinares, de voluntários, de parceiros, que atuam, então, com esse compromisso, que é combater a fome, um tema tão importante de direito, que é a pessoa ter uma alimentação de qualidade e saudável. Nós temos em todo o estado comunidades que ainda vivem em situação de vulnerabilidade social e com uma renda, muitas vezes, pequena para subsidiar toda uma família, onde o número de pessoas que compõem essa família é expressivo e aí a gente tem várias questões sociais que envolvem, né? Seja o desemprego, situação familiar, onde como prover o alimento de qualidade para essa família. Então, essa rede, né? Essa grande iniciativa que o Sesc elencou em todo o país e atua em Santa Catarina, ela atua em combate a isso e a promover essa oportunidade e que essas pessoas tenham na sua mesa um alimento de qualidade. São diversos fatores que influenciam no desenvolvimento saudável das crianças e também na própria promoção da saúde de jovens, de adultos e idosos, né? Eu ter uma alimentação equilibrada, isso é comprovado por diversos estudos, né? Vai fazer com que eu possa ter um crescimento mais sadio e assim como viver de uma forma melhor, ter uma melhora da minha qualidade de vida, prolongar os meus anos de vida, né? Então, tudo isso é uma relação, né? Que faz parte para que as pessoas possam viver de uma forma melhor. Nós temos uma equipe composta por assistentes sociais, nutricionistas, administrativos, auxiliares de colheitas, motorista, né? Além de uma equipe de voluntários, né? E também ela atua no sentido de promover para que a gente possa captar doadores. Então, são entidades parceiras, redes de supermercados, de atacados, padarias de menor ou grande escala que atuam, né? Em fazer essa doação do que é excedente para o seu negócio, para o seu estabelecimento e fazem com que essa doação chegue até o programa Mesa Brasil. Após isso, é feita uma triagem com uma equipe especializada desses alimentos e isso faz com que a gente possa entregar para essas instituições cadastradas no programa Mesa Brasil. Então, nós estamos dentro da central de abastecimento de Santa Catarina, onde a gente recebe o que é excedente desses boxistas, enfim, que têm a sua produção, o seu comércio, o seu armazenamento aqui dentro do SEASA. Então, é uma iniciativa inovadora do SESC, onde a gente, a instituição se coloca, se instala com uma equipe, com um espaço físico, como a gente está observando, um trabalho de qualidade, onde a gente quer receber esse alimento excedente justamente desse comércio e fazer com que esse alimento chegue para essas instituições sociais, mas também para famílias. No formato geral, tem um consumo mais sustentável, eu começar a perceber ao meu redor, quais são as entidades, quais são as instituições sociais, que trabalho comunitário que existe. O SESC é referência nessa atuação social, Então, a gente convida todos a sensibilizarem, a conhecerem a rede e a também conhecer outras ações que possam estar promovendo esse combate de desperdício, onde a questão da escassez é presente, não só no alimento, mas a gente pode trazer para o meio ambiente, para outras relações. Então, ter esse cuidado de olhar um pouquinho mais ao seu redor, de se envolver em algum trabalho comunitário e fazer parte mesmo, sensibilizar a sua família e fazer parte de uma ação maior. Eu atuo na área de assistência há mais de 10 anos, dentro da instituição SESC. Então, promover o social, o desenvolvimento de comunidades e ter o apoio do próprio comércio, que é quem nos mantém, o empresariado do comércio é quem mantém e quem fundou o SESC, faz com que a gente possa atuar nesse sentido também. Me identifico muito com essa atuação, acredito que a instituição tem muito a contribuir com a melhora de vida dos catarinenses. Na minha prática diária, eu costumo manter uma rede de bons hábitos, seja no combate ao desperdício, num preparo de uma alimentação compatível para o número de pessoas, na questão de eu poder fazer uma reciclagem do que é resíduo dentro da minha casa. Então, são várias atitudes que a gente pode estar fazendo de forma simples e melhorando tanto o nosso convívio, tanto com as pessoas com quem a gente se relaciona. Depois do intervalo, tem mais. Todo o esforço das equipes de coleta e triagem e dos doadores está garantindo refeições e fazendo muita gente feliz. Voltamos para contar um exemplo de superação. Quem passa por dificuldades sabe. Toda ajuda é bem-vinda. E graças a essa grande rede de assistência social, o projeto Mesa Brasil realmente chega a quem mais precisa. A organização não governamental Príncipe da Paz oferece atendimento infantil em período integral. O espaço tem 240 crianças de 4 meses a 8 anos de idade matriculadas e 33 colaboradores. Convênios como Mesa Brasil e com a Secretaria de Educação ajudam a manter a instituição de portas abertas para a comunidade. A educação na minha vida, o trabalho com as crianças, iniciou em 2004. Porque vem assim de uma história já do passado que meus pais não me criaram, quem me criou foi a minha avó. E ela é uma pessoa muito simples, não estudou, era uma pessoa analfabeta. Então ela lutou muito para mim, me incentivando sempre a estudar e aquela coisa toda. E aí teve aquela coisa durante a minha vida que eu sempre precisei ser ajudada. sempre aquela coisa de depender dos outros, da minha avó, da minha tia que também me ajudou a me criar. E eu acabei parando aqui, porque eu sou do Rio Grande do Sul, e daí fui fazer magistério. E depois, assim que eu iniciei o magistério, eu já pensei, como eu gostaria de fazer um trabalho social, ajudar as crianças menos favorecidas. E daí eu iniciei. Comecei com uma casinha na outra rua, aqui embaixo, e a gente iniciou o Príncipe da Paz ali. O Príncipe da Paz, ele é uma ONG, como eu te falei, que eu montei esse sonho. Atende atualmente 240 crianças crianças de baixa renda. É uma instituição conveniada com a Secretaria de Educação. A gente atende do berçário ao pré-escolar. E a gente conta sempre com os parceiros para estar mantendo o nosso trabalho, porque não é fácil, né? Mas já com esse convênio e com a Secretaria de Educação, já nos ajuda bastante. Não supri todas as necessidades, mas a gente sempre busca parceiros para estar ajudando a manter. Eles têm uma rotina, né? Então, eles chegam até 8h30, a gente recepciona as crianças, aí logo em seguida tem o café da manhã, daí inicia, faz uma atividade pedagógica, aí tem o inglês, que é no período da manhã, duas vezes na semana nós temos o inglês, nós temos o karatê, que o pai não tem custo nenhum, também é um trabalho voluntário que a gente conseguiu, né? E tem Educação Física, que também é um pai que tem a filhinha dele aqui e faz serviço voluntário para nós, para nossas crianças. É muita comida, gente. Os pequenininhos comem bastante, tá? Quem acha, ai, não come, come sim, come muito e muito bem. São quatro refeições diárias e ainda aqueles que vão de Tupique, que chegam em casa mais tarde, depois da jantinha, ainda é oferecido uma frutinha, uma bolachinha, que chegam em casa às sete horas, oito horas da noite, então chegam com bastante fome, né? E a gente serve o café da manhã, o almoço, o lanche e a jantinha. Nós temos a nutricionista, que é a nossa nutricionista Luma, ela faz acompanhamento, tem o cardápio, tudo certinho, que é seguido, né? Ela acompanha as crianças, tanto no... pesa eles, uma vez por mês, mede eles, para ver se está tudo certinho, se estão desenvolvendo bem. Tem aquelas crianças que têm que ter uma alimentação diferenciada, que têm problema com alergia, lactose, proteína, um monte de coisa, né? Então já é uma alimentação também diferente, né? A gente faz a alimentação deles separadinha, diferente dos outros. Mensalidade não tem. A ONG, né? Não cobra nada. Sim, tem pai que ajuda, tem empresas que têm um auxílio creche, que manda para a creche, tem pai que doa, que achar que deve doar. Eles fazem questão também de estar doando, porque o nosso trabalho aparece. O que tu faz, né? Para a criança, ele aparece, o pai vê, o pai acompanha, o pai participa. Então eles mesmos acabam querendo cada vez mais estar nos ajudando, estar envolvido com a instituição, porque é para o filho, né? Então é uma coisa assim que, é uma troca, né? Tu dá e tu recebe. É bem legal, assim. É uma coisa que parte deles espontaneamente. A gente não trabalha sozinho, né? A gente precisa de parceiros, de companheiros. E existe isso aqui dentro. E funciona. Hoje a gente oferece uma alimentação com qualidade, como mesmo vocês puderem, hoje puderam acompanhar a nossa alimentação deles, né? Não teríamos como. Não teríamos mesmo. Então, assim, graças à parceria, de vir a frutinha, diferente para eles, do mesa estar nos ajudando, ó, da gente ligar, hoje não tem leite. Ah, vamos dar um jeito, até o final do dia, vamos arrumar o leite, vamos estar te mandando. Ah, vocês têm pão, ou um lanche diferente, que a gente quer proporcionar para as crianças, um iogurte, alguma coisa, está ligando, tem algum iogurte aí e tal, que possa estar, que a gente já pegou a doação da semana, tem como vocês ainda estar nos ajudando, dando esse apoio? Sim, eles correm atrás também e nos trazem. Então, assim, o Mesa, eu sempre digo, né? O Mesa Brasil, para mim, para nós, da instituição, para todas as crianças, faz a diferença na vida de todos nós, diariamente. É por amor, fácil não é. Todos eu tenho certeza que passam por dificuldade. Nós passamos muita dificuldade. Eu senti vontade, muitas vezes, de desistir. Mas, como a gente faz, ama o que faz, né? Então, isso faz com que a gente, cada dia, né? tenha o sentido de continuar, e continuar, e continuar. e é difícil, mas tem a recompensa. E a recompensa está aqui dentro, né? Aqueles rostinhos lindos, aquele sorriso maravilhoso, é tudo para eles e por eles. Eu sempre falo isso. A gente aprende a cada dia. Cada dia a gente quer mais, melhorar mais, se aprimorar mais. Mas eu digo que hoje eu me sinto feliz, bem, sabe? É uma coisa, assim, que não sei explicar. É uma sensação maravilhosa por fazer o que tu gosta e por pessoas que dependem de ti ali diariamente, tu tá ali junto, lutando, fazendo com amor, com carinho. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado essa visão, essa orientação e todas as pessoas que sempre me ajudaram. Por isso que eu digo, gente, é bom, vamos ajudar e eu só tenho a agradecer. A edição de hoje do Sustentar está terminando. Na semana que vem, a gente volta com mais exemplos de cidadania, cooperativismo e sustentabilidade. Quer participar? Conte sua história para a gente. Envie uma mensagem para o e-mail do programa. Acesse o site da TV Catarina. Até domingo que vem. Tchau! Tchau! Tchau!